Esta agora é romântica Ali já está a sentir o amor Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena E quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda o coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão todo mundo Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz de ofrecer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz de ofrecer Chora não, bebê Chora não, bebê Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Vem ver correndo atrás E quem não nos dá valor Eu sei que a gente não vai dar coração Quando a gente está apaixonada Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só tem paixão frio Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só tem paixão frio É hoje! Eu sei que a gente não ama coração Quando a gente está apaixonada Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só tem paixão frio Legenda Adriana Zanotto